Estamos de volta. A Procuradoria-Geral do Estado pretende ingressar com um recurso para garantir que o dinheiro futuro referente aos repasses dos royalties do petróleo serão depositados em uma conta em juízo. O anúncio aconteceu após a Justiça disponibilizar o acórdão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao julgamento ocorrido em junho já está disponível e deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da Justiça. Ela garante os direitos de Santa Catarina pelos royalties do petróleo na plataforma continental. O processo determina que o IBGE refaça o traçado de demarcação dos limites marítimos, que retirou os valores catarinenses, corrigindo na avaliação da Procuradoria-Geral do Estado um erro histórico. Nós teremos que apurar o que nos devem durante 35 anos. São 30 anos, mais 5 para trás. É uma discussão territorial, discutida num juízo competente. Não se trata de uma guerra. Os paranaenses são gente boa, são nossos irmãos, são nossos parceiros. Mas esse dinheiro é nosso. A estimativa é que nesses mais de 30 anos, os paranaenses tenham recebido cerca de 450 milhões de reais. Além do valor acumulado, a PGE também pretende contestar a maneira como os repasses serão feitos a partir da decisão. Vamos buscar através de medida judicial no STF ou a execução provisória, que é a minha preferência, ou se não der, estamos estudando, se entendermos que não for viável, vamos ao menos inventar uma tutela incidental para que o dinheiro fique depositado, para que a Petrobras, ao invés de passar para o Estado do Paraná, deposite em juízo. Mas o recebimento dos valores não é tão simples quanto parece. Além de aguardar possíveis recursos e o trânsito em julgado da ação, é necessário fazer uma apuração técnica para estabelecer o novo traçado e quais campos de petróleo estão dentro da área catarinense. A nova demarcação também deve gerar royalties do pré-sal, por conta da proximidade com a Bacia de Santos. Pelo Twitter, o governador Carlos Moisés, que está afastado do cargo, reconheceu a importância do assunto, que também foi destacado pela bancada catarinense em Brasília. Nós vencemos, mas as consequências nós temos que conhecer nos mínimos detalhes e além do pedido que fiz à Procuradoria-Geral do Estado, formulei também um pedido à consultoria legislativa do Senado para que analise se este acordo com o Supremo faz efetivamente justiça. O julgamento histórico que vai dar a Santa Catarina, o que Santa Catarina tem direito e merece um pouquinho mais de recursos para que o governo possa utilizar muito bem. Obrigado. Obrigado.